O Hemocentro de Parnaíba vem intensificando campanhas de doação de sangue. Existe já elaborado um calendário anual de datas, onde este trabalho é feito através de panfretagens, anúncios em rádio, TV e outros meios de comunicação. Alguns procedimentos são necessários para que possa haver a doação. Só pode doar sangue se vier com o documento oficial com foto. Está pesando mais de 50 quilos, tem entre 18 e 60 anos e está se sentindo saudável. Se for um menor de idade, com 16 ou 17 anos, tem que trazer o pai ou a mãe, o responsável legal, para assinar um termo de consentimento, para que essa pessoa possa ser um doador de sangue. A partir desses princípios básicos, ela vai passar por uma série de passos aqui dentro do Hemocentro, onde a gente vai descobrindo a cada passo se essa pessoa pode ser um doador de sangue ou não. Todo sangue doado é separado em diferentes componentes, pois assim poderá beneficiar mais de um paciente com apenas uma unidade coletada. Os componentes são distribuídos para hospitais da cidade para atender casos de emergência, pacientes internados e pessoas com doenças hematológicas. Segundo o Carol Souza, enfermeira responsável, o número de doadores vem aumentando, mas ainda não é suficiente para suprir a demanda, principalmente sangues dos tipos negativos. A Alane Samara Silva Benício, coordenadora do Hemocentro Regional de Parnaíba, destaca a meta das doações para este início de ano. Antes de dar o pulo do carnaval, vem a dar um pulo aqui no Hemocentro. Pessoas estão aguardando, precisando. A demanda foi relativamente grande, conforme esperado. É um período festivo, o período de carnaval é bem longo, é um feriado longo. E a gente pede que as pessoas venham ao Hemocentro em busca dessa principal missão, que é ajudar. Em segundo plano, vem a programação que o Hemocentro faz para agregar, para incentivar e atrair todas as pessoas. A gente patenteou essa grande festa presente no nosso calendário como Hemofolia, a festa do sangue, a festa da doação, que todos os doadores que são fiéis sabem da nossa programação.